Se você quer aprender a editar vídeos no Adobe Premiere, essa videoaula é pra você. Aqui é o começo de tudo. Você vai aprender a criar o seu projeto, importar suas imagens, cortar essas imagens na timeline, adicionar trilha e também exportar o seu vídeo de uma maneira muito simples e muito rápida. Além também de dar uma navegada pela interface do programa. Então, bora lá! Bom, e antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Já tem vários tutoriais, vários making-offs, várias dicas pra você que quer melhorar os seus vídeos ou que quer começar a trabalhar com vídeos. Então, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Bom, assim que eu abro o meu Premiere, eu vou me deparar com essa tela, que é a janela de início do programa. Que é onde a gente vai criar o nosso projeto. Então, a gente vem aqui nesse lado esquerdo, novo projeto. Aqui a gente vai dar um nome pro projeto. Vou chamar ele aqui de aula de Premiere. Então, essa linha de baixo, eu vou procurar o local que eu quero salvar o meu arquivo. Então, eu vou salvar ele aqui no meu HD e vou criar uma pasta aula de Premiere. Dentro dessa pasta, eu vou criar algumas subpastas. Uma delas vai ser onde eu vou salvar os meus projetos. Vou criar outra pasta pra eu colocar as minhas imagens. Vou chamar de links. Outra pasta pra eu trazer arquivos de fora, quando eu for utilizar. No caso de hoje, vocês não vão utilizar essa pasta. Isso serve pra arquivos de fora do Premiere. Por exemplo, algum letterinho animado que eu fizer no After Effects. Se eu for jogar no meu Premiere, eu salvo nessa pasta. E a última pasta, eu vou chamar de render, que é o meu vídeo final. Quando eu salvar o meu vídeo, eu salvo nessa pasta. Então, eu vou salvar o meu projeto aqui na pasta projetos. Aqui nessa outra aba, discos de trabalho, é importante que todos os arquivos aqui estejam salvos no mesmo projeto. Não vou me aprofundar muito nesses temas, é um assunto pra um próximo vídeo. Mas é interessante que vocês deixem aqui, salvo no mesmo projeto, todas essas linhas aqui. Então, feito isso, eu dou um OK. Então, pronto. A gente criou o nosso projeto. Agora, eu preciso trazer as minhas imagens pra dentro desse projeto, pra eu começar a trabalhar no meu vídeo. Então, existem algumas maneiras de importar uma imagem pra dentro do seu projeto. A primeira delas é com o atalho Ctrl-I. Quando eu aperto o Ctrl-I, ele vai abrir a janela de importação, onde eu vou procurar as minhas imagens e levar elas pro meu projeto. Eu tenho as minhas imagens aqui, e eu venho em abrir. Joguei as minhas imagens pra dentro do projeto. Outra maneira de se fazer isso, é clicando duas vezes nessa janela projeto. Então, eu clico duas vezes aqui, vai abrir a mesma janela de importação e eu vou importar um arquivo. Dessa vez, eu vou importar a trilha. Então, eu venho aqui onde eu sei que tá a minha trilha, os meus arquivos, e importo a minha trilha. Ou, se você preferir, uma outra maneira, vir aqui em arquivo, importar, ele vai abrir a mesma janela mais uma vez. Vou cancelar, porque eu não quero importar mais nada. Feito isso, os nossos arquivos já estão aqui. Existem algumas maneiras de a gente visualizar esse vídeo aqui na nossa abinha de projeto. Isso é só questão de visualização, tá? Ainda não estamos trabalhando no vídeo. Então, clicando aqui, eu tenho um outro formato de visualização, que é de lista. E a gente percebe pelos ícones, se é só um vídeo, se é só um áudio, ou se é vídeo e áudio. Então, esse tipo de ícone aqui, ele me diz que é um vídeo com áudio. Esse ícone roxo me diz que é só um vídeo. Esse vídeo meu não tem áudio. E esse arquivo aqui é a minha trilha, que é só o áudio. Então, sempre que tiver esse ícone, você sabe que é só o áudio. Existe uma outra maneira também de você visualizar seus arquivos na abinha de projeto, que é com esse outro ícone aqui, ó. Exibição de forma livre. Você clica nele, você vai ver o seu vídeo só passando o mouse. Eu gosto de usar mais do modo lista. Então, clicando duas vezes aqui no vídeo, em cada ícone desse, eu consigo visualizar ele aqui nessa janela, que é a janela origem, onde eu vou visualizar o meu vídeo, separar o trecho que eu quero usar e depois jogar na minha timeline. Os nossos arquivos já estão aqui, a minha trilha, os meus vídeos. E eu preciso, então, criar uma timeline para eu poder trabalhar nesses vídeos, certo? Então, eu vou vir aqui neste ícone. Novo item, nova sequência. E aí, ele vai me abrir essa janela. Todas essas passas aqui, cada uma é uma timeline diferente, é uma configuração diferente de sequência para eu trabalhar no vídeo. Mas, no vídeo de hoje, a gente não vai se aprofundar tanto nesses assuntos, vamos fazer uma sequência normal, Full HD 1920x1080. Então, a gente vai usar esse Digital SLR 1080p24, quer dizer que ele vai ter 24 frames por segundo. Eu posso criar no que eu quiser, mas hoje a gente vai trabalhar no 1080p24. Aqui na aba configurações, eu posso modificar algumas coisas se eu quiser. Por exemplo, a taxa de frames por segundo e tudo mais. ou mudar também o formato do arquivo, se você for fazer um vídeo para Stories do Instagram, por exemplo, que é o vídeo na vertical, 1080x1920, você vai mudar essas propriedades aqui no tamanho do quadro. Mas a gente não vai se aprofundar também hoje, vamos fazer o básico para você aprender as ferramentas do programa. Feito isso, eu dou um nome para minha sequência. Pronto, temos uma timeline aqui embaixo, que é onde a gente vai mexer no nosso vídeo. Eu prefiro começar editando jogando a trilha primeiro e depois jogando as imagens em cima dessa trilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar na minha trilha e arrastar ela até a timeline aqui nessa faixa de áudio A1. Essa faixa A1, A2 e A3 significa que são as minhas faixas de áudio. V1, V2, V3 para cima são as faixas de vídeo. Para eu dar um play na minha timeline, para poder visualizar o meu vídeo, eu posso teclar aqui a barra de espaço. Caso você não consiga escutar a sua música quando você der o play, você pode vir aqui em editar, preferências, hardware de áudio e aí você coloca aqui o seu alto-falante que você está trabalhando. Feito isso, já tem a minha trilha aqui. Eu posso também dar o play aqui por essas ferramentas. Aqui, essa janela da direita, programa, é onde a gente vai visualizar tudo que a gente estiver editando. O que a gente visualizar nessa janela é o nosso vídeo final. Eu preciso começar a jogar as minhas imagens. Vou selecionar essa primeira imagem, clicando duas vezes nela. Você vai ver que ela vai abrir aqui na minha abinha de visualização. Através desse pontinho azul, eu posso clicar e arrastar para frente para navegar aqui e visualizar o meu vídeo inteiro. Suponhamos que eu queira usar a partir desse ponto, que eu acho que é um ponto legal, eu com a tecla I marco o início do meu vídeo. Eu posso dar o play também com a barra de espaço e ir até o final do vídeo, onde eu quero usar. Então, acho que até esse trecho está bom. Com a barra de espaço, eu paro também. E com a tecla O, de Alt, eu marco o final do meu vídeo. Existem duas maneiras para a gente arrastar esse vídeo para a timeline. A primeira delas, eu posso clicar aqui no meio do vídeo e arrastar para a minha faixa de vídeo. Vou dar um Ctrl Z para voltar. E outra maneira é clicando nesse ícone de vídeo e arrastando também para a faixa de vídeo. Com a tecla Mais e Menos, eu consigo aumentar e diminuir a minha timeline. Então, apertando Mais, eu aumento. Apertando a tecla Menos, eu diminuo. Isso é só para visualização. Isso não vai interferir no tamanho do seu vídeo. É só para você visualizar melhor a sua timeline quando você estiver trabalhando no seu vídeo. Eu posso, com a tecla Home, voltar para o começo do vídeo e dou a barra de espaço para assistir o que eu acabei de colocar no vídeo. Então, eu preciso colocar uma outra imagem na frente dessa que eu acabei de colocar para dar sequência no nosso vídeo. Vamos fazer o mesmo processo que eu fiz na imagem anterior. Então, eu vou escolher a imagem que eu quero usar. Eu não quero essa. Eu quero essa. Então, com a setinha no ícone azul, vou até o ponto que eu quero começar esse vídeo. Então, parando aqui, com a tecla I, vou para frente, tecla O, e arrasto o meu vídeo para a timeline. Clicando no meio e arrastando. Porém, a gente percebe que ele vai trazer o áudio e o vídeo. Porque esse meu vídeo tem um áudio junto. Então, eu dou um CTRL Z, eu quero usar só o vídeo desse áudio. Então, se eu clico nele aqui no centro e arrasto para a timeline, ele vai trazer o áudio e o vídeo. Se eu clico só nesse ícone de vídeo, eu consigo arrastar só o vídeo. O mesmo acontece se você quiser só o áudio. É só você clicar nesse ícone de áudio e arrastar para a sua faixa que ele vai levar só o áudio do seu vídeo. Então, eu vou colocar ele aqui na sequência da minha imagem e vou dar o play aqui com a barra de espaço. Então, eu preciso jogar uma outra imagem na sequência do vídeo, mas eu vou fazer isso de outra maneira e não utilizando a janela de origem só para você aprender uma outra maneira de cortar a sua imagem. Arrastando aqui, direto da aba de projetos para a timeline, eu jogo a minha imagem aqui. Repare que ela veio com o áudio. Eu posso deletar esse áudio segurando a tecla Alt e selecionando a minha faixa de áudio. E aí, com a tecla Del, eu deleto esse áudio. Como eu arrastei direto da aba de projetos para a timeline, está o meu vídeo todo aqui. Eu preciso cortar ele e colocar ele aqui na sequência do meu vídeo. Com a tecla do mouse aqui no meu ícone azul, eu seleciono a parte que eu quero. Eu quero começar daqui. Então, eu preciso cortar todo esse trecho anterior que eu não quero mais. Então, com a tecla C, eu ativo a minha ferramenta de corte, vou lá e clico no meu ponto de início. Então, o que eu preciso fazer agora, você repara que ele criou um corte aqui no vídeo, eu preciso deletar esse início. Eu clico nele, com a tecla Delete, tiro esse teco fora aqui. Vou play aqui no meu vídeo, quero utilizar só até essa parte. Faço a mesma coisa, com a tecla C, corto o vídeo, digito a tecla V para ele voltar na minha setinha aqui, clico nele e deleto. Feito isso, eu clico de novo, arrasto o meu vídeo aqui na sequência do outro vídeo. Achei que ele ficou muito grande, eu preciso diminuir. Porém, eu posso fazer isso de duas maneiras, ou dessa com a ferramenta que eu acabei de fazer, com a ferramenta de corte, ou eu posso simplesmente vir com a seta no final do vídeo, e quando ele mudar de ícone para esse íconezinho vermelho, eu simplesmente arrasto até onde eu quero, e eu cortei meu vídeo dessa maneira. E então, vou jogar mais uma imagem aqui para a gente fechar esse vídeo, acho que vai dar para entender legal as ferramentas de corte, trilha, para você já começar a trabalhar no Premiere. Bom, vou clicar aqui nessa imagem, paro aqui o meu mouse com a tecla I, seleciono o começo, vou até o fim da imagem, até o fim do trecho que eu quero, com a tecla O, sinalizo o final da imagem, arrasto ela para a minha timeline. Eu tenho duas maneiras também de grudar esse vídeo com o vídeo anterior. eu posso arrastar ele aqui, como a gente fez nas imagens anteriores, ou eu posso simplesmente clicar nesse buraco, dar um backspace ou um delete para a gente grudar a imagem na imagem anterior, não correndo risco de quando a gente arrastar, comer um pedaço da imagem e tudo mais. Então, vamos dar um play no vídeo para a gente ver como ficou? claro que a gente poderia editar esse vídeo na batida da música, fazer várias coisas, mas nesse primeiro vídeo básico é interessante que você aprenda primeiro a cortar suas imagens, selecionar o que você quer e o que você não quer, jogar na timeline, fazer os cortes corretos e tudo mais. Legal, a gente tem aqui o nosso vídeo com essas quatro imagens, eu preciso então diminuir essa trilha, a gente percebe aqui, eu vou dar um menos na minha timeline para a gente ver até onde vai essa trilha, a trilha tem 2 minutos e 50, 3 minutos, para eu cortar a trilha eu vou fazer da mesma maneira com a tecla C, ativei a minha ferramenta de corte, venho aqui na trilha e corto, com a tecla V eu retorno a minha seta aqui, clico e deleto. Legal, mas aí a minha trilha vai acabar seca, não vai ter um fade out, né? Para eu poder terminar a minha trilha em fade, tem um efeito muito simples para fazer isso aqui nessa aba efeitos, então clicando aqui existe um efeito chamado Constant Power ou potência constante, eu clico nele e arrasto até o final da minha trilha fazendo assim com que ela termine de maneira decrescente. Mas se eu achei que ficou muito rápido mesmo assim esse pinal, eu posso aumentar um pouco essa potência constante clicando aqui na transição e vindo aqui em controles de efeitos, aumento esse número aqui, eu percebo que ela está durando um frame eu posso fazê-la durar, sei lá, 10 frames. Eu venho aqui, digito 10, dou um Enter e você vai ver que o meu efeito aqui já aumentou bastante. Legal, meu vídeo é esse, gostei, bacana, mas eu quero adicionar uma vinheta no final. Tem uma vinheta, eu quero colocar. Como eu faço isso? Bom, vamos lá, se a sua vinheta já estiver pronta, se for um vídeo já salvo, você vem aqui na janela projeto, dá um Ctrl I e vai importar como uma imagem qualquer. Então, importei o meu arquivo aqui, ele é um arquivo PNG, ele é um arquivo de foto. Eu arrasto ele da mesma maneira e eu posso aumentar também, quando eu tenho um arquivo de foto, eu sou livre para aumentar ele do tamanho que eu quiser. Então, é só eu vir aqui no final do vídeo, quando aparecer essa ferramentazinha vermelha, eu clico e arrasto para frente e eu vou aumentar a minha foto aqui. Então, lembrando que essa minha vinheta final, eu fiz no formato de foto, mas se você tiver um vídeo para você fazer a sua vinheta final, você importa ele da mesma forma e joga para a timeline da mesma forma que você jogou suas imagens. Então, se eu tiver um vídeo, eu vou deletar aqui a minha foto, eu tenho um vídeo, eu vou arrastar ele aqui da mesma maneira e colocar ele aqui. Então, se eu der o play, a minha vinheta vai estar lá de qualquer forma. Eu vou só aumentar também essa trilha um pouquinho para ela durar até o final da minha vinheta e para aumentar ela, como ela tem dois minutos e meio, quase três, eu tenho tempo aqui para eu poder arrastar ela e aumentar. Então, eu clico aqui no final e arrasto para frente até onde eu quiser. Feito isso, ela vai diminuindo. Para exportar o meu vídeo, eu tenho que indicar para o Premiere qual parte desse vídeo eu estou salvando. Então, com a tecla Home, eu vou para o começo do vídeo. Se você não tiver o Home no teclado, você pode vir com a seta do mouse aqui no íconezinho azul e trazer ele para o começo. Com a tecla I eu marco o início do vídeo, vou até o final com a tecla End ou vindo simplesmente com a seta do mouse no final, com a tecla O eu marco o final do vídeo e aí eu posso vir aqui em arquivo, exportar, mídia ou simplesmente digitar Ctrl M. Ele vai abrir a janela de exportação do Premiere. De início, nessa primeira exportação que a gente vai fazer, a gente vai falar para o Premiere e seguir as mesmas configurações da minha sequência no vídeo final. Então, eu só seleciono aqui H.264 que é o MP4 e nessa predefinição de baixo só vou em corresponder a taxa de origem taxa de bits alta. Aqui no nome de saída a gente clica para renomear o nosso vídeo e vai também escolher o local para salvar esse arquivo. Então, eu venho aqui naquela pasta que eu criei no começo dessa aula e aqui na pasta render. Salvo. Aqui eu deixo tudo como está. Isso é um assunto para outros vídeos também, tem muita predefinição de exportação, muita coisa para a gente aprender. Mas nesse primeiro vídeo é importante que você saiba salvar pelo menos com a mesma configuração que você trabalhou na sua sequência. Eu venho aqui em exportar e deixo o Premiere renderizar o meu vídeo. Então, o Premiere exportou o vídeo e eu posso vir aqui na minha pasta render que ele vai estar aqui com a trilha, com os cortes que a gente fez, com todos os vídeos que a gente colocou. lembrando que esse é um vídeo básico para você entender mais as ferramentas do Premiere, ter essa primeira interação com a interface do programa e nos próximos vídeos a gente vai falar de transição, vai falar de muitas outras ferramentas para você se aprofundar e melhorar cada vez mais seus vídeos. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula básica de Premiere. Claro que tem outras milhares de funções, milhares de técnicas que dá para a gente aprofundar mais nesse software. Lembrando que desde vídeos caseiros até filmes de cinema, filmes de publicidade, são editados no Premiere. Então olha só que oportunidade legal da gente estudar, se aprofundar e quem sabe até tirar uma graninha com isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.